Se for pra beber é com beijo e vel Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beber é com beijo e vel E se for Moxiga Pra ficar na boa Pode vir, me procure ontem Eu sei Esse meu coração tá do teu lado O lado bem freiteiro de zero Se for pra curtir Cadê o advogado? Eu sou o indigo Vai, 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 vai E se for pra beber Pra ficar Se for pra beijar na boca é com beijo e vel E se for pra beber Vou lhe beber, viu Pra ficar na boa Carnaval Se for pra beijar na boca Beijar na boca Beijar na boca é com beijo e vel Chega, chega! Chega, chega! 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 E agora não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida Mando flores, passo planos E eu não quero mais ninguém Te inscrevo, manda e-mail Coelhos, fulhões Abelhinha, Renato, Pesote Que bom vocês vieram Só pra ver vocês, gente Eu vejo a vida mudar Paulinho Castro, Mônio Bobô Vão ver vocês Galera de Picos, hein? Ronan, Camassari, Nácio, Jefferson, Família, Mirelinha Vamos pra beijar no cais Bem-vindo ao mar E vai cantar Carolzinha Com a vidala E a ara, joga a mão pra cima Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim Pertinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida Mando flores Te escrevo, mando e-mail Telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo E eu te chamo Só pra ver você chegar No ceriguela Vamos Marcelo Rapa Eu vejo a vida No ceriguela Vamos Me diga lá, Claudinha E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim Boa isso aí, viu? Adorei, obrigado O ceriguela Se liga lá, pertinho de mim E vai cantar assim Ei, 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 ei Tjalalá, lá, 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 lá Ei, 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 hein, ei, 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 ei Já, lá, 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 lá Você já viram ser diferente alguma vez? Ê, ê Só quando você tava lá no... Terra Aquela lua... Certo? Que se mexeu Aquela lua... Ê, 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 ê Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-twalk Ê, 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 ê Uou, uou Jalá, lá, 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 lá E eu quero ter Mais outra peixe Pode ser Uma paixão Pode ser Coisa do bicho Pode até Ser ilusão Uou, uou Bom, Sadi É o Nigo Vai em pertão Aqui, cara Rapaz, que maravilha de cenário Rapaz, que cenário lindo Só a Bahia pode proporcionar um cenário desse Rapaz, lindo demais Fala pra mim, não é não? Muito lindo Figueiredo, é com você, vai Vamos lá Será que eu briguei no teu jeito Eu me sinto no peito Eu não soube te amar Por quê, Ana? Eu me sinto sozinho Sem você não me ouvir Não me faça chorar De paixão Você foi por ilusão Te procura e pra te dar um beijo Desejo Você nem ligou Sou então Tô preso na sua mão Não falando por aí Vão dizendo Levanta a mão, levanta a mão Não merece o castigo Acabou 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 Não merece o castigo Faz as pazes comigo Não me faça chorar Acabou Eu pisei na bola Eu joguei carta fora Eu não soube te amar Alda Alda Lindo ali, né? Não é lindo? Eu vi você fazendo Dizendo assim Rapaz, muito bonito Pode chover, pode chover Pode chover, pode chover Alex, furacão Vem a sua ali Levanta, levanta, levanta E pode chover Relampejar, trubão Rongar, raio cair Mas eu chego aí Pra te ver Pra paquera com você Pra te ver Pra paquera Não me castigue natureza Me perca Átila Joyce, né? É que eu tô com tanta sede Da saudade do meu amor É que eu tô com tanta sede Muita saudade do meu amor Ah, você me deixa legal Põe no cabelo Você é tão sensual E uma Eu nunca vi nada igual, não Balança, roseira Ah, você me deixa legal É, Betão, Maceió, Jana Betão Alex Tapata E o D.N. Fissura E ainda bem Vem, vem, vem E pode chover Mas eu chego Virgínia Fernandinha Pé não beijar Tu não rouca Vai eu cair Bastante, ela abriu Fica lindo Vem, vem 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 É, eu Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, o véu Vamos, Dani! E caracolado, hasta party rock'n'roll Cabelo raspadinho, Ronaldinho No cabelo pintado, o véu Cabelo embarassado, caracolado Hasta party rock'n'roll Trato! Quem é da paz, quem é, quem é E quem tem sangue bom? É do cabelo a raiz Fazer a pé, fazer a mão, fazer o som É do cabelo a raiz Igual é a sua, meu rei Eu só quero Me deixo o corpo Quero vir o índio Fumando cachemo da paz E a sua cabeleira Eu quero vir o índio Da paz E a sua cabeleira Chega Chega! 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 Joga pra cima, vai, 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 vai Parece uma rosa, de longe é formosa É toda recalcada, alegria, alegria incomoda Cruel, cruel De longe não é feia Outro olho, morri Não me toque Ela é mantezinho Bora, Dani, bora, 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 bora Ô, Vitória Se passa como louca, tem na boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, um segundo Ela é um anjo mau Carnaval lindo esse, viu? E a música é Dá-se, ó É pena Prepara, prepara Joga, joga, joga Então diga O nosso amor Quer saber se Júlia vai aguentar tanto tempo Maria, eu disse no seu ombro aí Minha, 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 minha linda Mais um beijo em você eu quero dar Eu ando louco alucinado com você É pena que esse amor É pena Vai, vai, vai Então Eu ando louco alucinado com você É pena Evelino Evelino Eliane Aldo Diaguete Loucos Turtica Maçari Eric Borrô Geramel Frank Zanatta Xandão Manu Mirelinha Pico Um beijo em você eu quero dar Eu falo, Wilson Por você Mas é pena Não possa mais É pena Não vai poder Vai, vai Vambora Então Valeu demais Foi lindo Então liga Sandro, Suenha Ficou pra trás Ficou pra trás Beijo na boca Que gostosinha Que coisa louca Fizendo saudade, viu? Que ela tem Galera de Aracaju, venha, minha Escolatinho, escolatinho, escolatinho Ai, que gostosinha Escolatinho, escolatinho, escolatinho Escolatinho, escolatinho, escolatinho Ai, que gostosinha Beijo na boca Que gostosura Que coisa louca, quase Neldo Cabula 6 Priscilinha Descolatinho, descolatinho Descolatinho, descolatinho, descolatinho Descolatinho, descolatinho Bora, bora Descolatinho, descolatinho Tá na manhã na praia, né? Descolatinho, descolatinho Ai, que gostosinha Descolatinho, descolatinho Pescolatinho, pescolatinho Ai quem gostou Pescolatinho, diz que cenário lindo, meu caralho Pescolatinho, marcha, aluna Ai quem gostou, seu Ô, Bri, bate Beijo na boca, que gostosura Que coisa louca, quase me leva E ela tem, desce colatinho Descolatinho, descolatinho Descolatinho, descolatinho Descolatinho Aqui gostou Amigo, amigo, amigo Descolatinho, descolatinho Descolatinho, descolatinho Aqui gostou, seu Briê Ah, ele não sabe de nada, hein Márcio? Márcio é mudado agora O meu amor é uma cigana linda, ele tá no passado Quando vem me amar Quando vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, por vem namorar Que me abraça e me dá abrigo Vai, 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 vai E chicleteiro eu É uma menina que mexe comigo E que me chama, por vem namorar Que me abraça e me dá abrigo O seu olhar É com ela É Vou com ela Galera do Cumbora Prepara, levanta a mão, amor Levanta a mão Vai, 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 vai Larissa, vem, ó E chicleteiro eu E chicleteiro eu Tá passando mensagem pro gordinho lá, é Ô Larissa E chicleteiro eu Passa uma mensagem pro esse que fizeram E chicleteiro eu Felipe Estourado É o nome? Gostei dessa camisa, tá linda, viu? Benibel E me dá abrigo Ontem toquei a música aqui, tá linda, viu? É de vocês, hein? É com ela Vou com ela Vou amar esse amor Vou amar Joga pra cima e vem comigo Vigília E chicleteiro eu Sábio, bora E chicleteiro eu Libera, 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 libera E chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Libera, 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 libera Oh, clarinha, o ideia Clarinha, o ideia Oh, clarinha, o ideia Oh, dança, mozenza Oh, vamos embora Oh, dança, mozenza Joga pra cima, joga pra cima, joga É, mojagé, é, mojagé É, mojagé, é, mojagé É, mojagé, é, mojagé É, mojagé, é, mojagé Oh, clarinha, o ideia Oh, clarinha, o ideia Como cheque, como cheque, como cheque Clarinha, o ideia Clarinha, o ideia Oh, dança, mozenza Oh, vamos embora Ok, lá Oh, dança, mozenza Joga a mão, joga a mão, joga a mão É, mojagé, é, mojagé 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 É Mujegé, é Mujegé É Mujegé, é Mujegé E bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e gueto Mãe, mãe, irmã que comanda o centro Dona Xum, dançando a xaxi E lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca, joelho Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão que o dono do terreiro chegou E vou jogar pra cima E dá E dá E dá E dá E seu zumbi é Sam, sim, que eu sei Caxixi, agada, bica, poeira Caça-tipa, tuk-tok na mesa linda Santa e ansanda a pureza As da fogo, atraca, atraca, se chegue E não, não, dentro da mata Brasa acesa, na pisada do frevo Salvador, levanta a mão E com Vai, vai, vai E dá E dá E dá E dá E dá Nem lembrar dessa música que você falou Vou até tocar, viu Vou caminhando entre flores e guerras Vou delisando entre o bem e o mal Um pouco louco entre moços e feras Do cavaleiro A esfera E faz arder Joga pra cima Vai, 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 vai Eu, eu Eu, eu Eu, eu Bumbane Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A minha espada é a voz com que eu canto Obrigado Você me beija, aqui é o Tavares Fileninha, não, tudo bem, bora Que paz arder Eu canto e grito Joga pra cima, joga Joga aí, joga aí Eu, eu Ai, 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 ai Ai, taipã, vou tocar hoje, viu? Eu, eu Eu, eu Eu, eu Ai, 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 ai Tô caminhando entre flores e guerras Camarão Seu cavaleiro A esperança Natália Marques No meu coração Levanta a mão, galera do Pumbora Rodrigo Moscou, hein, né? Eu Paulinho Castro Uau Luana Ai, 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 ai Jato Tavares Eu, eu Márcio Matéria Ai, 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 ai Ai, 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 ai Marcelinha Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Quando a luz do sol clareia a minha pele colorida Eu penso até mudar de cor Só pra fazer amor Linda menina Andalo e tal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estrela, com a luz do sol Minha menina Feche com jeitinho e amo com carinho que eu sou camaleão Menina linda do Cateresê, nosso Brasil Cante comigo esse meu samba, é No céu da Bahia a gente dentro e rola Anda com fé só na terra do axé Samba, é, samba, é Vai o xó lá, tá protegendo você, mãe Samba, é, samba, é De uma anana fazendo o oce e mexer Samba, é, samba, é Menina linda do Cateresê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba, é Vou pra Campina Grande e vou levar você Lá no espaço a gente dentro e rola Vitória da conquista no Mace Casco te ver São Paulo é samba no berço da madrugada Rio de Janeiro nos encantos do prazer Samba, é, samba, é Beijo na linda do Cateresê Nosso Brasil Cante comigo esse meu samba, é Eu vou pra Recife e vou levar você Lá no Recife a gente dentro e rola Cabelinho, misera Tia Filho, vamos ver vocês Saudade, viu Samba, é, samba, é Samba, é Linda, ó linda do Batata, vou te ver Samba, é, samba, é Menina linda do Cateresê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba, é Eu vou pra Fortaleza e vou levar você Em Fortaleza a gente dentro e rola No Siriguel a gente dentro e rola No Siriguel a gente dentro e samba, é Galera de Ilhéu já volta pra DGT, mãe Samba, é, menina linda do Cateresê Nosso Brasil Eu samba, é, eu vou pra e vou levar você Segura no swing e se joga aí agora, vai, vai Foi da manhã Peiticeira dourada do mar Delicada na cor de maçã Perigos no olhar Fonte de amor Lua negra no azul do varão Bailarina de puro calor No meu coração Lua brilhou Desfegando a louca magia Do perfume forte da alegria Da alegria Lua brilhou E o amor virou fantasia Pra que assim eu pudesse te amar E mergulhar na vida eternizando os sonhos de um momento Fantasia que o corpo irradia pra você dançar De sedução, o salto da harmonia Da estrelaria da nova visão Depois da chuva nasce a energia E um arco-íris Galera, tudo bora, joga a mão, venha Oi, 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 oi Conte Feira de Santana Rapaz, Feira de Santana Um palco maravilhoso Gente Deixa eu ver Amém Amém Eu lhe dar Serve eu lhe dar o meu coração Então ele é todo servo Amém Amém Fui pescador E até imperador Só pra chamar Foi de pirata De aladim Carlinhos Obrigado, meu caras De alegria gostei Muito louco, muito afim Caramba, meu beijo no melado de açúcar São 25 anos Essa você não tinha, tá vendo? No bloco internacionais Morena me dá um cheiro E depois E depois No morena me dá um cheiro Galera de Aracaju O Brasil todo aqui Maceió Rio, São Paulo Bem-vindos Brasília 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 Espírito Santo Espírito Santo Rapaz Fui pescador Fui pescador Dela da Márcio Dela da Márcio Dela da Márcio Dela da Márcio E depois E depois Te dou meu amor Brasília Não tem carnaval Não, Brasília Tem uma animação retada Pode até não ter carnaval Mas tem uma animação boa Fui pescador E até imperador Só pra chamar Foi de pirata E gostei De aladim E de algembro Pra você gostar de mim De alegria Sentido é o cor Beijo, beijo, beijo Melado de açúcar Misturado por isso, maluca No bloco internacional Morena, me dá um cheiro E depois Oi, Morena, me dá um cheiro E depois E depois Sandro, Patricinha Adriano, Bigode Subinga, Índia Subinga, Índia Subinga Puxa a corda Um pouquinho pra dentro Pra patrulha passar Puxa a corda Um pouquinho Pra patrulha passar Índia Tua cangá de vale Vale Mais que a luz dessa Você é ali Cada que gosta Se deixe Levar com algum Que vou fazer Comigo Se deixe Levar que eu te guio E vou fazer Contigo Se deixe Levar que eu te guio Comigo Subinga ilha, subinga ilha Subinga ilha que eu também vou subingar Subinga ilha Subinga ilha que eu também vou subingar Subinga ilha Subinga ilha que eu também vou subingar Subinga ilha Subinga ilha que eu também vou subingar Subγα ilha que eu também vou subingar Subinga ilha que eu também vou subingar Diga pra mim Se faltar na boca, se deixe o que tem pra vida Diga pra mim E me dará um coração pra te amar Vou namorar Vou namorar E se dizer nada contra o amor Me abre meus braços e eu estou feliz Vou te ir pelos cabelos, sorrisos, anjeitos Os outros até que não me disser que eu sei Eu vou vou amar Me deixe te namorar Eu vou vou amar Você Eu vou te amar Vem, 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 E sem dizer nada Encontro o amor que abre meus braços E eu estou feliz Com um monte de pedros, cabelos, soltos e gemidos E eu vou contar com as delícias que eu sempre quis Teu corpo amar E deixe te namorar E quero te amar Você, eu vou te amar Pele Guevara Pele Guevara Pele Guevara Pele Guevara Pele Guevara Uuuu, uuuu, uuuuh Tere-tere-tere-tere-tere-tere Umumba Eu te quero só pra mim Você mora em meu Não me deixe só Esperando mais um verão Eu espero, meu bem E mais você? Camarote Clube comigo é na segunda-feira, hein? Prepara o palco aí que eu vou explodir esse negócio, hein? Bem bom te ver Andar de montadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Andar de montadas na beira da praia E eu te quero só E não me deixe só Até Márcio tá dançando Olha, Bel Até Márcio tá dançando, né? Agora Bem bom Andar de montadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Negócio de rico, mas não funciona Eu te quero só pra mim Magno Não me deixe só Aqui Espere Eu espero, meu bem A gente se amar de novo Mimar você Mas É lembrar Um tempo que passamos juntos Um bem bom viver A de montadas Eu sempre esperei Abiltão Imagina só Que loucura Nessa mistura Alegria Alegria é o estado E chamamos De todos os santos Encantos E axé O baiano é Carnaval No corredor da história Vitória, Lapinha Caminho de areia Pelas vias Pelas veias Escorre o sangue O rio Pelo manco Pelo ourinho A pé ou de caminhão Não pode faltar a pé O carnaval vai passar Na séia ou no campo grande Somos dos filhos gigantes De Doutor e Osmar Por isso chato Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta E chamamos E chamamos Marcelo Rangel Sagrado e profano O baiano é Levanta a mão No corredor da história Vitória, Lapinha Pelas vias Pelas vias Pelas veias Escorre o sangue O vinho Pelo manco Pelo ourinho Timeres Tiagão O carnaval Do aviônico A pé ou do campo grande Somos dos filhos gigantes De Doutor Por isso chame 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 Gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta É um verdadeiro Chame 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 Gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Imagina só Que loucura Dessa mistura Galera de próprio ar Sergipe Obrigado pelo carinho Foi lindo lá Carnaval O corredor da história Vitória, Lapinha Pelo manco Pelourinho A perna de caminhão O que? Até eu do campo grande Sou muito filho de grande Bora, bora Por isso chame Galera da Brahma Tô aí na terça-feira Me aguarda Levanta a mão Corre, corre, corre Gente Que a gente se completa Enchendo de alegria A praça e o poeta Na 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 Filoni A vitamina No rosto Agora vou me mirar Não quero mais lágrimas na minha vida, não, não Gente, terça-feira eu tô aí, hein? Me aguarde! Da nossa relação Já pertei você da minha vida Sem nenhuma cor na despedida Obrigado a você Obrigado pro seu carinho Tirei o seu pé que morri da memória Voltei, voltei Joga Por favor Mas agora chora Já me perdeu, boa sorte, vai embora Iê, iê, a filã Iê, o meu Joga Suiga Me conte Boa noite Luiz, querido amigo Sempre é muito bom lhe encontrar, viu? Muito bom lhe A gente fica querendo saber, velho Como é que a coisa... Uuuu... Uuuu... Como é que... A gente fica querendo saber Como é que depois de tantos anos Fazendo o carnaval Você continua um gareco Obrigado Eu te vi no festival do verão Tô te vendo agora Se você continua com a mesma voz Qual é o segredo, velho? Luiz... É mesmo Luiz, veja bem Eu vou lhe contar uma coisa Que agora que aconteceu Nesse momento Que é isso que me energiza Tinha uma menina aqui embaixo Que levantou, olhou pra mim E disse assim Muito obrigado Essa pessoa provavelmente Veio de fora de Salvador Veio e trouxe na bagagem dela Tudo o que ela queria De alegria Nesse momento especial do carnaval Chegou dentro do Vumbora Ou dentro do Camaleão Ou dentro do Bloco da Quinta Abriu a mala e disse pra mim Bel, agora a minha felicidade no carnaval Depende de você E aí ela me disse Muito obrigado Aqui agora, logo ali 100 metros atrás Pronto É esse compromisso Que me faz Me alavanca Que me faz Sabe A cada dia Eu me esforçar mais A cada dia Eu ter mais prazer A cada dia Eu poder Me divertir mais Em cima do trio elétrico Junto com essas pessoas Que depositam A confiança Da alegria deles Do carnaval A mim Por isso que Desculpe Luiz Por isso que as vezes Eles tocam comigo Quinta, sexta, sábado, domingo Segundo e terça E não cansam E vem, vem E se divertem pra caramba E eu fico muito agradecido Mas quando ela me disse Obrigado Bel Eu respondi de cima Não sei se você ouvi Obrigado a você Porque é ela que me movimenta Ela que faz com que Essa energia minha Minha permaneça Maravilha Tem muita gente em casa Que não pode estar aqui Com esse prazer Onde mais tem Del Marques Além daqui de Salvador Me conta um pouquinho Do seu carnaval O que vai fazer Meu carnaval Luiz Comecei ontem Na quinta Então eu toco Quinta, sexta, sábado Segundo e terça Nos blocos No domingo Eu dobro No camarote Salvador Na segunda-feira Eu dobro No camarote club E na terça-feira Eu dobro aí com vocês No camarote da Brama Depois eu fui convidado Esse ano Eu sou o mais jovem Convidado Pra fazer o arrastão Na quarta-feira Todos estão convidados É, na quarta-feira Vai ter o arrastão Aí não paro por aí Na quinta-feira Eu viajo e toco Em Porto Seguro No carnaval de lá Depois eu vou Pro Rio de Janeiro E lá eu toco No camarote das campeãs Lá na sexta-feira E no sábado Eu continuo No Rio de Janeiro E toco na Ípica E no domingo Aí como eu já acertei Com a minha olhada Todo mundo vai catar Os caquinhos de Bel Que tem E vai juntar de novo Papai Eu só tomo A pele doido Papai Eu não me acompanho não Filho Meu carnaval Bel Obrigado Faz essa galera Tremendo aí Que é o que você faz De melhor pra essa Bahia Tá bom Obrigado Muito obrigado Valeu Quem me dera E joga o anzol Nesta praia E joga o anzol Saia da malha Federal Uma maço de praia Joga a mão pra cima Joga pra cima Tremendo aí Tremendo aí Marara Tremendo aí Obrigado Super ciscada Que eu não conto a ninguém Se pista de pantera Se descumpra Meu bem Tremendo aí Marara Alô Tu vale no meu bem Pegue essa onda E deixe de me longa Que eu quero é dançar Alô Tu vale no meu bem Pegue essa onda E deixe de me Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Vai Vai, 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 vai Tererê Tererê Suba essa escada Que eu não conto a ninguém Se pista de pantera Se descumpra Meu bem Tererê Marara Tererê Marara Uh Alô Alô Tu vale no meu bem E deixe de me Que eu quero, que eu quero Alô Alô Pegue Felipe Zonardo Nelson Camassari Prepara Amor do gato Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Tê-tê-tê 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 Me diga quem é que já vem balançando com a jeito do moleque Me diga quem é que tá subindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite de esse jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar Na pele dourada, um beijo de pata, suspiro de amor Só fiz um maneiro, não tem como fazer o gravado na cor Quando vem essa bandeira, tem que mexer essa massa legal Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Quem não tá comigo aí? Ô nanáê, vem banane aê, vem banane aê Ô nanáê, vem banane aê, vem banane aê E diga quem é que já vem balançando com a jeito do moleque E diga quem é que tá subindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite de dia de esse jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar Na pele dourada, um beijo de pata, suspiro de amor Só fiz um maneiro, não tem como fazer o gravado na cor Vem banane aê, vem banane aê, vem banane aê Que mexer essa massa legal Vem correndo me abraça Joga a mão, joga a mão, joga a mão Ô nanáê, vem banane aê Vem banane aê, vem banane aê Vem naná, naná Ô nanáê, vem banane aê Vem banane aê Vem naná, naná E diga quem é que já vem balançando com a jeito do moleque E diga quem é que tá subindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite de dia de esse jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar Na pele dourada, um beijo de pata, suspiro de amor Só fiz um maneiro, não tem como fazer o gravado na cor Vem banane aê, vem banane aê 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 Segura no swing, vem, 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 vem Vambora pro açaí folia E se joga na economia Também se joga no samba Na marchinha, noite e dia E se você é coxé Do samba, reggae ou do fofó Encontro variedade e economia Em um lugar só Vambora pro açaí folia E se joga na economia Mesmo ficando no samba Na casinha ou na padaria Pra quem tem outro comércio Ou trabalha no farol Encontro variedade Em um lugar só Vambora pro açaí folia E se joga na economia Também se joga no samba Na marchinha, noite e dia Do samba, reggae ou do fofó Encontro variedade e economia Em um lugar só Oh, oh, oh Ah, meu Deus Mix, mix, mix Parei aqui porque ontem eu passei Tava tão apertado ontem a rua Que eu passei e nem toquei uma música pra vocês Mas hoje eu resolvi tocar uma música pra vocês Vocês têm alguma preferência? Não, né? Obrigado Qual é a preferência de vocês mesmo? Que eu não ouvi Vou tocar uma aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai O céu sem estrelas Como a praia sem mar Amor sem carinho Como a se sem mar Carnaval sem festa Hoje é dia sem flor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Como enganar o coração Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar E não dá Já estou ficando louco Não dá mais pra segurar Sem se ver Sem por cento Estrada sem humor Saudade sem dor TV sem novela TV sem novela Carnaval sem cor Sem nada Sem carinho É assim que eu me sinto Longe do teu amor Como enganar o coração Como viver a minha brigada Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar E não dá Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar E não dá E não dá E não dá E não dá Caraca, caramba, cara, cara, ô Caraca, caramba, cara, cara, ô Caraca, caramba, cara, cara, ô Caraca, vaca, levanta a mão, levanta a mão, vai É de cama, cama Albertão É do camaleão É de cama, cama É de cama, beou, ai, ai, ai É do camaleão De topo, de abraço e de frente Nos raios do sol Vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, esse camaleão Tá combinado então Obrigado Do jeito do coração Vai, vai, vai Levanta, 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 levanta a mão Caracaramba, caracarão Ô, Guéli, ô, Ângelo Jerabel, Andrézinho Caracaramba, caracarão Vem viver o verão Vem com o Salvador Me dá um beijo de açúcar Me dá um beijo de açúcar Esse teu corpo cigano, morena, quero beijar De aroma e desejo Descendei a samba coxé Um grito de fé Um grito de fé Me dá um beijo de açúcar Vitamina Me dá um beijo de açúcar Obrigado Júlio 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 Tá lindo, lindo, lindo Muito bom A rua Tá linda Nove anos Caramba Boa, boa Claro Mas eu já toquei ali Mas vou tocar de novo Daqui a pouco Então vamos lá Carlinho, bora Cansou, velho? Cansou? Bora aí Tem que tomar o suplebel Quem te vê assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira Doideira com loucura É uma delícia você toda nua Bora, bora, bora pro motel Que a sua abelha tá com saudade Eu disse, bora Que a sua abelha tá com saudade E é só, ai Tu fica sem vergonha Depois que eu a faz E é só, ai Tu fica sem vergonha Depois que eu a faz Vamos Quem te vê assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira Doideira com loucura É uma delícia você toda nua Bora, bora, bora Pro motel Ângelo Maíque, bora Digo mais carinha, bora É velhinho, bora Cíntia Claudinha Sérgio Ferrari Vem, Marcelo A Ai Tu fica sem vergonha Depois que eu a faz E é só Tu fica sem vergonha Depois que eu a faz Quem te vê assim tão santa Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira Doideira com loucura É uma delícia você toda Bora Eu disse que bora Que a sua abelha tá com saudade E é só Ai Ai Tu fica sem vergonha Depois que eu a faz E é só Ai Tu fica sem vergonha Depois que eu a faz Aproveitar que a gente tá paradinho aqui Fazer umas musicazinhas assim gostosas, né? Pronto 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 Tic, 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 tic Pois é Pois é Renato Pesotti, bora Que sorte tenho eu de ter você Você tem uma luz que até o sol inveja ter E quando a gente passa, atrai a atenção do povo Sei que não sou eu, é você com esse sorriso solto Que brilha mais que um farol no anoitecer Se tô com você No frio do meu plato você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transporta de amor, transporta de amor No frio do meu plato você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transporta de amor, transporta de amor Nesse casal que Deus iluminou Que sorte tenho eu de ter você Você tem uma luz que até o sol inveja ter E quando a gente passa, atrai a atenção do povo Sei que não sou eu, é você com esse sorriso solto Que brilha mais que um farol no anoitecer Se tô com você No frio do meu plato você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transporta de amor, transporta de amor No frio do meu plato você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transporta de amor, transporta de amor Desse casal que Deus iluminou Que só que tenho eu de ter você Você tem uma luz que até o sol inveja ter E quando a gente passa, atrai a atenção do povo Sei que não sou eu, é você com esse sorriso som Que brilha mais que um farol anoitecer Se tô com você No frio do meu quarto você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transborda de amor, transborda de amor No frio do meu quarto você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Disborda de amor, transborda de amor Desse casal que Deus iluminou Vamos embora, Gilberto Galera do Vumora Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Melta, Ju, Jejão, Luísa, Marreca Acorda pra ver A chuva passou, cidade E o sol vem aê A chuva passou, cidade E o sol vem aê Brincar, menino Fazendo menina É sol e verão É lua de dia É cidade louca Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade A chuva passou, cidade E o sol vem aê A chuva passou, cidade E o sol vem aê Brincar de menino Fazendo menina É sol e verão É lua de dia É cidade louca Brincar de menina GrarÓtica E o sol vem aê Brincar de menina É sol e verão Brincar de menina Vem aê Brincar de menina Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado, tem sabor de pecado, bom jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu Suado, tem sabor de pecado, bom jeito de bem me quer Todo dia é festa na Bahia Hoje me irradia a alegria O faraí ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Sua luz do meu mede fica molhado Foi sem querer que eu beijei a sua boca Beijo na boca seu corpo do meu suado Tem sabor de pecado, um jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Eu quero te beijar Beijo na boca seu corpo do meu Tem sabor de pecado Todo dia é festa na Bahia Hoje me irradia a alegria O faraí ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Sua luz do meu mede fica molhado Oh, baiana Oh, baiana Quem dera ser a flor E a primavera vem Que eu gosto de você Do jeito que eu sou Pra gente só fazer amor Oh, baiana Quem dera ser a flor E a primavera vem Que eu gosto de você Galera da metrópole abraçou Fazer um carinho E nessa viagem Nessa doce paisagem Eu queria voar Voar, voar Fazer um carinho E nessa viagem Nessa doce paisagem Eu queria voar Galera do Cubora, levanta a mão Deixa eu voar E lá no ar Lá no espaço Vou te amar Deixa eu voar E lá no alto Lá no espaço Vou te amar Baiana Baiana Oh, baiana Quem dera ser a flor E a primavera vem Que eu gosto de você Do jeito que eu sou Pra gente só fazer amor Oh, baiana Fazer um carinho E né, Adriano Silva Nessa doce paisagem Eu queria voar Eu queria voar Eu queria voar Fazer um carinho Nessa doce paisagem Eu queria voar Eu queria voar Lá no espaço Eu vou Chegou tomando uísque com tequila e chandon Essa menina é massa É amarrada no meu som Quando pinta aquele grave no meu paredão Ela vai sarrando Vai mexendo até o chão Sarrando E levantando E levantando Sarrando E levantando Sente tristeza Que pegada Essa gata é assanhada Pelo tanto que eu conheço Ela é craque na sarrada Sarrando E levantando Sarrando E levantando Não lembro de Obrigado E levantando Sarrando E levantando E levantando Sarrando E levantando Sarrando Sente tristeza E levantando E levantando E levantando Sarrando E levantando E levantando Sarrando Sarrando E levantando E levantando Sarrando E levantando E levantando Sarrando Rapaz, isso cansa, viu? Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco vai estar Sarrando E levantando E levantando E levantando Sarrando Vó E levantando Então bora Pois é, aqui eu tô com Tô com a Tinha Vou lhe dizer, viu? Obrigado pela conexão 5G Conectando Conectando Todo mundo Nesse carnaval Todo mundo Nesse carnaval Com a Tinha Bora, bora Tenta Vou Tantão Assim Eu quero ver Todo mundo postando, hein? Tem que postar Mais aí, hein? Porque a Tinha 5G Tá na área Bora, bora Bora, bora Vambora pro mar Bora, bora Bora, bora Vambora pro mar Passar pro meu corpo Com o seu Da minha toalha a sua Tudo meu saboteiro seu Vamos tentar bem, viu? Num concurso com você Eu vou perder, pô Caraca Obrigado Sou delirado Saudade Oi, Igor Eu vivo pra você Não dá pra disfarçar É tanto amor O Tantão assim Que não cabe E agora, bora Bora, bora É amor demais Bora, bora Bora, bora É amor demais Chega 173 shows comigo Caramba Valeu, sunga É tanto amor O Tantão assim Que não cabe Nenhum mais de mim Bora, bora Bora, bora É amor demais Porto Velho De Rondônia Presente na área Passar pro meu corpo Com o seu Da minha toalha a sua Tudo é sábado O meu seu Vamos compartilhar Nosso nome tá em alta Vamos juntos namorar Pra sempre eu vou te amar Eu quero Sempre estar do teu lado Seu carinho é bom Me faz delirar Bruno Tenta gente não existe Eu vivo pra você Não dá pra disfarçar É tanto amor O Tantão assim Que não cabe Saudade, Bruno Bora, bora Bora É amor demais Bora, bora Bora É amor demais Carly Wex Diga aí Diga aí Ai Tentão Ou Kika Obrigado Brilha aí Brilha aí Essa cama Leão Brilha aí Brilha aí Brilha aí Brilha aí Brilha aí Brilha aí Tá no meu coração Brilha aí Quando o camaleão aparece Eu perco o juízo Guardo você nos meus olhos Pra te perder Como negar esse amor Que sempre foi lido Entre eu e você Na verdade parece que tudo já estava escrito Sempre tive meus meus sonhos Mesmo sem querer Essa é a história Um romance que nunca foi lido Sobre eu e você Eu sou o camaleão Eu sou o camaleão Sou paixão Você é o meu carnaval Tudo que eu quero na vida É isto Levanta a mão Levanta a mão E canta comigo Vai Brilha aí Brilha Eu sou o camaleão Brilha aí Tá no meu coração Brilha Tá no meu coração Brilha aí Brilha aí Brilha aí Brilha aí Tá no meu coração Betadeira Brilhae Essa Brilhae, vai Tá no meu Brilhae 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 Quando o camaleão aparece Eu pego o juízo Vejo você nos meus olhos Fazer de perder Como negar esse amor Que sempre foi lindo Entre eu e você Na verdade parece Que tudo já estava escrito Sempre te vi nos meus sonhos Vendo sem querer Que nunca foi lindo Sobre eu e você Eu sou o camaleão Sou o paixão Você é o meu carnaval Tudo o que eu quero na vida Vou largar pra vocês pra cantar, hein? Vai, vai Vai, 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 vai Brilhae Brilhae Eu sou o camaleão Brilhae, tá no meu coração Brilhae 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 Eu sou o camaleão Brilhae Brilhae Joga pra cima a mão A Mareco Brilhae 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 Brilha aí Deixe os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com um amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem tão bem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo Cada minuto há muito tempo sem você Fugiga, maio Pão caçando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querem e te amando Um coração quer te encontrar Então vem Que nos meus Cada minuto Luka logo Joga, canta pra mim, vai, vai Eu não vou Vem me tirar Obrigado Fazer Já não importa Então vem Então vem Então vem Deixe os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com um amor perfeito no meu peito Sem você Sem você Sem você Então vem Então vem Então vem Que nos meus braços esse amor para me dar Eu não consigo te esquecer Cada minuto há muito tempo sem você Sem você Eu não vou Sem teu olhar E vem E vem Já não importa O que passou O que passou Então vem Amor de verdade eu só senti Foi por você meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim Quando faz carinho e me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Mal acostumado Você me deu mal aqui Mal acostumado Então volta Sem você não posso ser feliz Mal acostumado No seu amor Traz de volta Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Fabrício E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida Você já faz parte da minha vida André Cunha Mal acostumado Ele não ficou Zé Piero Misera Joel Joel Dá de volta o seu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deu mal acostumado Então volta Obrigado Obrigado Amor de verdade eu só senti Foi por você meu bem E todas as loucuras E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Você já faz parte Sem você não posso ser feliz Sem você não posso ser feliz Galera da polícia civil Galera da polícia civil Parabéns pelos serviços que estão fazendo Muito bom Tô adorando E aí Ah, ay, ay, ay Aê, 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 aê Ah, agora que eu tô em outra música Anota, anota, Gisela, vai Já me tomou calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Agora, já pintou o verão Calor no coração A festa aumenta essa guitarra Um pouquinho pra mim aqui Porque eu não tô vendo Na Bahia Oitava Maravilhão Na Avenida Sete Na paz do seu diet Carnaval Não tem pra fora Cadê o som do Robson? Meu amor Curtir Eu queria Quem sabe que a paz E viver será só festejar Eu, eu, filaia Eu, eu, laia Eu, eu Já pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só uma alegria Eterno Souto e Osmar Na Avenida Sete Na barra O farol a brilhar Carnaval na Bahia Nunca irei te deixar Meu amor Etafissão Etafissão Não mora Eu Dançar ao negro do toque Curtir Na gol Eu queria Acredite se quiser Quem sabe o dia a paz E viver aproveitou a carona Carnazinha da caixa de som Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Aê, 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 aê Aê, aê, aê Não tem que botar tudo no mesmo tom, pô Aê, aê, aê Os caras ficam Quando você chega Quando você Quando você chegar Numa nova estação O barro de quebra tudo no amor Avidala, misera Salve, salvador O barro de quebra Diogo Medago Cadê tu? Aê, aê Gerarico Aê, Ix Macedo Cadê tu? Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Galera do Salvador FM Parabéns pela cobertura maravilhosa que vocês estão fazendo Salve, salvador Salve, salvador Me bato Te quero tudo por amor Eu sou Cadê Vanderlei? Hoje é aniversário dele, né? Salve, salvador Me bato Te quero tudo por amor Eu sou Do pelo Aê, 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 aê Aê, aê Aê, aê Suiza, aê Se quer me levar Me levar pro horizonte Na rua bem distante Onde exista só nós todos Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Mas eu contendi em você Eu não preciso te ver, Máxim A procura do teu sinal E se me chamar Eu vou Que porra o coração Eu vou, eu vou E se me chamar Que porra o coração Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu E caiu por cima de mim E todo um beijo de mel Se teu beijo cair lá do céu Que caiu por cima de mim E todo um beijo de mel O amor E se me chamar Eu vou Me leva Eu vou, eu vou E se me chamar Que porra o coração Eu vou, eu vou Eu vou Maguinho no Swing Man Estou feliz Estou feliz Tá tão bonitinho Tá tão bonitinho Vai desaurar Vai desaurar Sinal E se me chamar Eu vou Que porra o coração Eu vou, eu vou Que porra o coração Eu vou Eu sou Que porra o coração Vista a sua serba enrodada Com a luzeta cortada Que lá vem a barrigada Levanta 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 Mas eu Quero fazer minha tatuada Assim a noite No ar da banalena Porque hoje eu vou Te Hoje eu vou Levanta 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 Calma Vamos Deixe meu amor Te penetrar E decida Já que eu vou Te amar Deixa meu amor Te penetrar E decida Já que eu vou Te amar E eu sabia Mas eu sabia Do amor Pra namorar Pra namorar O amor Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Vista a sua serba enrodada Com a luzeta cortada Que lá vem a barrigada Levanta Levanta Mas eu Quero fazer minha tatuada Assim a noite No ar da banalena Porque hoje eu vou Te Hoje eu vou Te Vou No ar Deixe meu amor Te penetrar E decida Já que eu vou Te amar Oh, e deixe meu amor Te penetrar E decida Já que eu vou Te amar E eu sabia Do amor Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Não quero desarrumar Essa rua Amor Um, e deixe meu amor Um, e deixe meu amor Aja amor Fazer zunçum na cama E gemer sem ser de dor Na calma é a... Calma, calma, calma Calma, gente É batuqueiro, é batuqueiro E cantador, é cantador Aja amor Aja amor pra plantar Aja amor Aja amor Seja flor Eu queria ser uma abelha Pra pousar na tua flor Fazer zunçum na cama E gemer sem ser de dor Na calmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador E batuqueiro, é batuqueiro E cantador, é cantador Oh, aja amor Aja amor Pra... Aja amor Aja amor Pra viver Aja amor Seja flor Anjo do céu Eu queria ser uma abelha Eu queria ser uma abelha Pra pousar na tua flor Fazer zunçum na cama E gemer sem ser de dor É batuqueiro, é batuqueiro, é cantador É batuqueiro, é cantador É batuqueiro, é cantador Aja amor Gente, quero agradecer ao meu parceiro iFood Uma marca brasileira que acredita na nossa cultura E incentiva essa grande festa Estamos aqui juntos, hein? Deixando esse carnaval muito mais gostoso e muito mais bonito Galera do iFood, vamos embora E aí, chupadona Eu disse Eu quero, eu quero Me diga, diga É de babai Ô, Jorge É de babai Aniversário dela, pô Ô, Letícia E aí Eu quero, eu quero Que diga, diga Me leve, leve E ela É de babai É de babai É de babai Eu quero, eu quero Camelinha, Arthur Me diga, diga Gostei do meu Marques aí, viu? É de babai É de babai É de babai É de babai Bora Filipe Estarado, venha! 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 O povo me importa o passado Quero poder te abraçar E ver esse amor adora assim Assim como o vento vai pro mar E foi Teu corpo é tudo que brilha É a única ilha no oceano do meu desejo Tão bela flor de laranjeira E ooo E ooo Oi, 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 oi Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O Senhor é você quem faz girar O meu mundo, bota fogo e vem a gente Bota fogo Pra aquecer, meu Deus Nós não temos Pra ficar tudo perfeito Pra ficar tudo Vem me ver assim Quero ver os seus amassos Vem voando pra mim Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem Levanta a mão Bora e canta que eu quero ouvir Tumba Balança aí, balança aí Não dá Segura no swing Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente gosta, a gente gosta A gente gosta, a gente gosta E o tempo faz verdade E nos teus olhos tem chaveira E não abusa A gente gosta, a gente gosta Foi tão bonito, tão intenso E tão maravilhoso Nasci muito E a vida nos revela Cada dia uma nova cena Chega, me beija Me olha nos olhos E me dizem então Valeu Foi bom Amém E não vou Foi E não E não Foi E não Foi Foi E não Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que restou do amor E não A gente gosta E não E não E não A gente gosta E não Foi Foi Sincer O nosso Amor Foi E não O que E não E não O 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 Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos Deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso A dar segundo E a vida nos revela a cada dia uma nova cena Como tudo se enxerga Nos olhos e me diz então Valeu, foi bom, adeus Canta que eu quero ouvir E não voltar E não voltar Foi até mesmo quando durou Foi até mesmo quando durou E não voltar E não voltar E não voltar E não voltar Foi até mesmo quando durou Foi até mesmo quando durou Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos Deixa ver Sou tão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso E a vida nos teus olhos E a vida nos revela a cada dia uma nova cena O outro mundo E o outro mundo Foi até mesmo quando durou Foi até mesmo quando durou Mas chegou ao fim E o outro mundo O outro mundo O outro mundo Foi eterno quando durou Mas chegou ao fim Não tem bananeira no meu quintal Vai dar uma artiga, banana real Banana, não diga pro dia crescer Na terra da prata, meu ouro é você Não tem bananeira no meu quintal Leva uma artiga, banana real Banana, não diga pro dia crescer Na terra da prata, meu ouro é você Chiclatina, caixa, banana no caixa Menina, não é na banana, eu te acho Preciso te ver, vou dançar com você Galera do fulmora, joga! Nananana, ei, nananana Nananana, banana Nananana, ei, nananana Nananana, banana Tic-toc Toc de bananeira no meu quintal Nananana, não diga pro dia crescer Na terra da prata, meu ouro é você Chiclatina, caixa, banana no caixa Oh, menina, não é na banana, eu te acho Preciso te ver, vou dançar com você Joga pra cima, salvador! Nananana, ei, nananana Nananana, banana Nananana, ei, nananana Nananana, ei, nananana